Música O Comando Conjunto Oeste, por meio dos órgãos governamentais de saúde, segurança pública e fiscalização, realizou a repatriação de 440 brasileiros vindos da Bolívia. Em Corumbá, crianças e jovens do Profesp receberam kits de alimentação, mesmo com a suspensão das atividades. Já em Campo Grande, militares da Marinha e Exército realizaram a descontaminação do Mercadão Municipal e Feira Central. Música O Comando Conjunto Nordeste tem realizado ações de desinfecção de locais públicos. Essa semana aconteceu a limpeza nos hospitais militares e nas principais estações metroviárias das capitais de Pernambuco e Ceará. Prosseguem ainda as doações de cestas básicas, distribuição de alimentos e de material de higiene para a população carente, entrega de kits de alimentação para alunos matriculados no programa Forças no Esporte e apresentação de bandas militares. O Comando Conjunto Norte ultrapassou o mês de medidas ativas contra a Covid-19, atuando em hospitais e asilos dos estados do Pará, Amapá e Maranhão, que receberam higienização para mitigar a propagação do vírus. O Comando Conjunto Norte também tem prestado apoio em diversas regiões do norte do país, com auxílio operacional no recebimento, organização e estocagem de materiais em geral, a serem distribuídas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Música Mais uma semana de operação Covid-19 e as tropas do Comando Conjunto do Sudeste são desdobradas para realizar a desinfecção de locais com grande circulação de pessoas e prosseguem nas ações humanitárias em prol da sociedade paulista e paulistana. Caracterizando a disponibilidade permanente dos militares, equipes trabalham na desinfecção de locais importantes, como hospitais, praças e terminais rodoviários. O Comando Conjunto do Sudeste continua com a campanha voluntária de doação de sangue, mantendo o estoque dos hemocentros. Música A doação de sangue da semana ficou por conta dos militares do 12º BESUP e segue com força total no Comando Conjunto Amazônia. Cabe ainda destacar o repasse de equipamentos de proteção individual para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a entrega de kits de alimentação pelo Parque 12 para famílias necessitadas. Esses foram os destaques do Comando Conjunto Amazônia. Música O Comando Conjunto Planalto realizou uma série de capacitações. Militares do Batalhão da Guarda Presidencial e do Comando de Artilharia do Exército estão habilitados para descontaminação de ambientes e materiais. A Força Nacional de Segurança Pública também recebeu a instrução. Ainda houve treinamento de prática controlada de desinfecção para a Prefeitura Militar, o Hospital Militar de Área de Brasília e o 11º Depósito de Suprimento. Música Mesmo no feriado, as ações do Comando Militar do Sul não param. Nessa semana, mais de 600 refeições foram produzidas e entregues a comunidades carentes no município de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Nas estradas, as Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram a vacinação de caminhoneiros em 13 rodovias federais. Também, durante a semana, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, acompanhou o carregamento de cestas básicas transportadas para a região central do Rio Grande do Sul e também o trabalho permanente de desinfecção no entorno de hospitais. Música Na capital fluminense, foi realizada a desinfecção do aeroporto Santos Dumont. Máscaras de proteção foram confeccionadas e doadas. No Hospital Geral do Rio de Janeiro, foi realizado treinamento sobre intubação de pacientes. Em Belo Horizonte, militares transportaram respiradores para serem manutenidos. Em Vitória, militares receberam a vacina contra a gripe. E em todas as cidades, alimentos foram doados. Acesse as plataformas digitais do Exército Brasileiro e acompanhe todo o conteúdo em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Youtube. Até a próxima edição. Música Música